Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Um saque de milho moído gente, para ir reforçando aqui a ração dos animais Junto com uma bairro de agaroba Deixa eu pegar aí gente, não pode não É bonito para chover Aqui é o lado de Juazeirinho, Tenório Aqui é o lado de São Vicente Cubati Barra Santa Rosa, aquele meio de mundo ali Olhando assim, quem sabe que essas uveiras maguinhas, essa daí, tudo dentro da frente aqui Essas deitadas aí, essas duas deitadas Junta Essa vermelha Essa branca ali, deixa eu cair Essa lanzuda aí Aquela preta lá, aquelas Essas que está perto do carneiro tudinho Ei, 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 ei Ai, isso é o E aí, já fez paz? Ah, tá, tá novo. Tá, vamos lá pra ver. Ah, não tô dizendo a você, rapaz. Já tá perto de cagar de novo. Vamos lá, vamos lá pra ver. Tá, ela não dormiu sempre. Ela põe na garopa, não. Tive as bravas, ela não dava nem ali, não. Vamos lá pra ver. Eu só acredito, gente. Pois não, você fazia. Dá um cafezinho não, dia? Vai não, não pode dar não. Não pode dar de comer nada aqui, não. Você é que meu cusco vai dentro da sua casa. Flávia quer falar com tu, né, Flávia? Tem um cuscuzinho pra fazer, não fazia. Tem pra fazer de noite. Tu que tá já tá com fome? Ah, vim. A bicha é mentiroso. Dizem que tu tinha feito o dedo pra pra ele. Tem um feito... Ah, quem quer comer esse cachorro? O arroz? Não, não, não. Aqui, olha. Sopim. Sopim. Ó, um delírio. Eu disse, não é dona Florinda. Não, porque eu disse assim, você já fez as pazes. Aí, dona Florinda é assim. Dona Florinda, esse bicha é ceboso. Pega os capoeira e bota ali. Homem, tem essa paciência com o Flávio. Você vai ver as pazes desse jeito, é? Não, eu não vi as pazes com ele ainda, não. Ele disse, você não viu juntando o bairro, mas eu era juntando? Porque eu tava juntando já. Eu tava juntando, ó. Aí, porque eu vim reservar umas coisas, arrumar uma bagunça aqui. Pra poder voltar, pra terminar. Porque se esperar por ele, pro máximo, ninguém... Os bichos não comem, não. Ainda disse quando tem umas três e meia de manhã, eu escutou um negócio dizendo. Mô, aí, calado. Não foi falar no escuro? Lá, suma. Mô, ô, mô. Aí, ele ficou calado. Eu disse um negócio, mas não vou dizer, não. É, diga, não, diga. Tá acabando, tá? Mas, senão, eu ia dizer. Tem regras mentir, bicho mentiroso. Aí, desse segundo, foi... Me desculpa, eu não tô inventando nada. Tem regras mentir, bicho mentiroso. Esse que eu gosto. Mô, nega. Eu acho que se eu soubesse... Sim, eu acho que esse tipo de coisa... Isso é um tipo de uma falsidade. Sim, aí... E depois você dizia, eu não deixei homem nenhum lhe chamar de amor, de bem. Negar, isso é uma pior falsidade. Sim, eles também. Eu não fui batata pro morro, nem pro nega. Eu fui pro Ana Paula. Aí, foi disso assim, que tu... Que o cara lá, né? Aí, ele disse assim... Negro, desculpa por ter me estressado com você. Ai, filho. Tá conversando ali. Você tá... É, eu não disse nada. É o quê? Vou olhar pra tua cara. Como é que foi? Que foi que disse? Eu não disse nada, eu não. Ele tá... Ele tá estressando. Dinha. Dinha. É um maroto. Eu não falei nada, não. Mas outra hora eu não vi, tu lhe rasta uma cibola de cima do carro, tu viu não? Viu, eu não, rapaz. Chegou tu desanimou-se, não foi? Não foi. Desceu do carro. Oxe. Mas tu chamou ele de amor de noite, não de morro? Eu chamo ele de amor, não. Eu não. Eu não disse isso. É, eu não me disse. É, eu não. É, eu escutei também. Não escutou mais? Mozinho. Agora eu já vi, eu já vi caba medroso, com o bispo. Que legal. Com o boi brabo, vaca brabo, eu já vi. Agora eu dou ele pra dormir, com a janela aberta. Tá fazendo um frio. Um calor triste. Com medo da vaca. Tá fazendo um frio. É bem com medo. Bem com medo da vaca entrar, porque ainda não existe não, meu filho. Eu tenho medo dos vivos, porque dos mortos, os mortos não fazem nada, não. Agora os vivos fazem. Ani, só tem uma cara de bicho, não tem medo de nada, não. Isso? Vai pra cá, Fábio. Sem medo? Tá fazendo um frio. É que na feridinha dele dá uma de bombona. É, agora eu me disse que eu tava fazendo um frio, hein, Flávio? Tá fazendo um frio. Mentira, porque é entre o vento e o bicho, só pela janela ali. Aí eu queria dormir quando eu ia, renda um frio. É, mas tá bom fazer as partes que eu já vi que fizeram. Não, eu nunca, eu nunca, ele rezo pra eu nunca pegar uma briga com ele grande. Porque ele não sai daqui, ele só sai daqui, ó, e com o pé aqui eu taco lá. Porque, ó, ele reze. Porque eu tava bem pertinho. Mas ele ia dormir sem o pé de burzeiro a semana, foi? Tá bem pertinho, não sei. Vou saber, não sei que ele, ontem, ele estressadinho, ontem, pegou a rede que eu lavei, bem lavadinha. Tava cheirando. Ah, vai e foi. Botou ali dentro do armazém e foi dormir. Com os pés cheiros, vou dar a mão de roupa aqui. Mas menina, eu pensando que faltava com os pés. Eu não acredito não, Flávio. Chega e tava assim, ó, dando, para que tava dando chave. Não, não é conversa tua, Luís. Se ele não for, eu saio. Não tem coisa, eu vou tirar uma foto. Não acredito, mas fala. Eu vou fazer igual o tempo do... Tu corra os punhos da rede, André, não é demais, não. O tempo tem, outro é um retrato, eu vou mostrar. O que? Para o que? O que? Tu me conhece, não, Flávio. Minha, tá bom. De onde? Bota fogo. Bota fogo dentro da carruzinha. Vamos cuidar desses de nós, bora. A vida não chega nela, não chega nela. Deixa ali. Ó o gato. Ei, o gato, rapaz. Fui. Fui. Olha, toma com força aí. Tá aí, irmão. Vai lá. Vai lá. O bezerra tá ficando fogoso, viu, bezerra? A gente tem que deixar a gente. A bezerra mama bem pouquinho, que quer dar dor de barriga, né, Flávio? A dor de barriga dela é com mão demais, tem que deixar a mama um pouquinho. A bezerra mama bem pouquinho. A bezerra não tem que deixar a gente pra dar dor de barriga dela. A bezerra mama bem pouquinho. A bezerra, baby. A bezerra, baby. A bezerra, baby. O bezerra, baby. A bezerra não tem que deixar a gente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é bola de ouro. Chocolate e bola de ouro. Ué, a roca tranquei agora no cavalo. Mas foi fácil demais. Entrando no corredor ali... Aí estamos arretando esse crente aqui para ela não pular. Ah, eu vou botar em baixo, né? Eu vou botar aqui, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, devagarzinho vai ficar vendo a gente de perto, ela vai à mansão. Cheio, 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 cheio. Visejinha entroncado. Rapaz, era para ter filmado. Fala, deu uma carreira grande ali, viu? Do bote que ela deu. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Essa quando chega perto da do bezerro. Mas ela já está outra já. É que eu tenho que entender ela aqui, gente, para me amarrar um arame ali. Porque ele está... É um olho no arame e outro nela. Já tem muito coragem, mas igual a minha esposa. E você não vai ali. Ela vai passar. Ô, Ana, aí Flávio diz, ainda bem que tu gosta de mim. Por quê? Senão tu já tinha jogado a soca aí dentro. Aí você joga a soca ao pé da mulher dele. Rapaz, eu não falei nada. Você falou. Ah, porque eu não... Eu não falei nada. Ele só deixa eu falar quando eu guardo o celular na bolsa. Eu não falei nada. Ele sabe que está... Está soltando as dílios. Tapê, viu? Eu dormi no... De novo na armazém. Foi... No armazém? No armazém, no armazém. Ele ainda escapou. Ele ainda dorme quentinho. É bom dormir na cocheira. Ah, não. Companhia boa. E para ver esses vídeos, se inscreve no canal Dinho Universo. Deixe o like e compartilhe. Eu pego a falo. Que é mais do nome dessa vaca. Você, você também é vaqueiro. Um vaqueiro deu uma carreira quase pedindo as vacas. E o Vitor, claro, eu sou criança. Eu só não me lasquei porque ela deixe ir. E dei uma ajuda também a Naldinho das Gamelas. Amar os pés. E se inscreva no canal Comédia do Maroquinha. Quem está com uma vaca de bezerro lá. Está doidinho. Se inscrevam no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem. E se inscrevam no canal Dinho Universo. Obrigado.